A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, maradal, melhor que há! SP, o combustível que te leva do comum ao especial! Preservativos Blotex, Atitude SX e Pitu! Viva a resenha, se beber não dirija! Moção, aí dentro! Lá 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 lá, o chão está no ar! A puleagem vai começar! Lá 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 lá! Com alegria no coração! Eu tô ligado na hora do Moção! Começou, começou e a medida é toda, nega! Eu quero ver o estragos! Eu tanto bebo como eu derramo! Começou no programa Altamente Marromeno! Não vai esperando! Já começou em todas as redes sociais, presente em todos os aplicativos e escute a gente em todo canto, né Catraia? Menino, Moção tá em todos os lugares, 24 horas, no site, no podcast, no SoundCloud, no YouTube, no Instagram, é muita coisa! Até mais! Você que tá ouvindo a gente também é isso! Você pode filmar, você escutando no carro, no trânsito, aí no trabalho, em casa, e marca arroba Moção ao vivo, que eu vou lhe reportar pra mais de um milhão de pessoas no Instagram! É, né gente de carência! Toda Moção ao Vivo aí na rede social, você vai no site também, porque pode comprar ingresso, não é isso Catraia? Ah, menino, tu vai aparecer de verdade! E carne, ouço, mais ouço do que carne, Moção do Rádio é o Teatro! Vai estrear! É 8 de novembro, tá chegando! Compra teu ingresso, minha potência, que vai se acabar! E só são dois shows, né Moção? Só show, só dois! Esse ano, próximo ano, todo o Brasil! Vamos tá aí na tua cidade! Ai, menino, arrasou! Eita lá! Moção.com.br! Compra teu ingresso, então, no Teatro Rio Mar! Vamo simbora! Chama, porque hoje o programa tá fazendo curso de inglês pra aprender a falar milk shake e shampoo! É muito ótimo! Zap Zap do Moção! Manda teu alô aqui no Zap! Manda aí, grava aí, que eu mando um elo Rio! Só o filé pra tu! É o 85DDD? 9984-6969! Chama! Moção, bom dia! Aqui é o Afrana da Costa Coelho de Caratinga, eu sou motorista da Transpés, mando um abraço pra todos os carreteiros, fica com Deus, eu, Moção, só tomei da pipoca, é o novo, Moção! Abraça os carreteiros do meu Brasil, obrigado, minha potência, amém! Um abraço grande, ele que é administrador do grupo, não faça drama, faça churrasco! Moção, Silvana de São Paulo! Silvaninha, você é a manicure que arrancou o bife de Fatima Bernardes! É fraca! Tchau, uau, 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 Moção! O fenômeno está no ar! Na cama, com Moção! A ouvinte Larissa Guedes de Natal mandou a seguinte pergunta, Moção, meu marido sempre quer lanchar na hora H, o que faço? Fia, pensa pra ele fazer a posição trem da alegria, e na hora de engatar o vagão, aí você fica cantando, tchô, 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 chocolate, aí mostra a Blointex de morango com chocolate, aí ele vai noidar o cabeção, pensa! Menino, é tudo que haverá! É isso aí, é Blowtex morango com chocolate. Ó, Blowtex tá sempre inovando pra que você e seu parceiro tenham um experiência inesquecível e com segurança. Na hora de dar aquelas beijadas no clima romântico, surpreenda com a exclusiva Blowtex morango com chocolate. Uma camisinha de sabor e aroma exclusivo que tem tudo a ver com amor. Pense. Nossa. Experimente Blowtex morango com chocolate. Vai mudar sua relação com a camisinha. Blowtex, atitude é sexo. Verdade. São notícias. Notícia é para mudar a sua vida. Preste atenção. Você não presta. Vixe, não presta. Primeira de hoje, Catrana. Muito reservado. Faustão não tem redes sociais e nem fala quanto ganha. Tá certo ele. Dinheiro só branho e pinto mole. Ninguém diz que tem. Cantora Simária mostra cinturinha usando tomara que caia e sandália rasteirinha. Tá vendo aí? Mulher se veste para derrubar as outras. Aí é a prova. Usando tomara que caia e rasteirinha. Olha aí, sua pergunta que eu respondo na hora. Mande agora. Grave aí pelo 85-DD10. 9984-69-69-69. É um zap agora. Vai, chama no 69. Meu nome é Robson. Sou aqui do estado do Rio de Janeiro. Eu tenho uma amiga por nome de Sandra. Certo? Que toda vez que a gente sai do trabalho, é de uma cidade para outra. A mulher vive morrendo de fome. Eu tenho o costume de dizer para ela, tá? Que é melhor a gente alimentar 10 jumentos com danão do que alimentar ela. Mas mesmo assim ela morre de fome. O que é que eu dou para essa mulher, moção? Me ajuda aí. Marcos, dá uma dieta essa gelada a base de semente de mamão com biotônico fontoura. Semente de mamão. Que essa pobre não tem uma solitária não. Ela tem uma equipe de pedreiro dentro do bucho dela. Aí come mais que é cupim e madeira velha. A Hora do Bussão. Eu venho agora na confiança daquele vez. Exatamente, doutor. A medida é toda mesmo. Ei, se lembre. Eu nunca durmo em cima da balança. Para não ter um sono pesado. Isso não. Confio nisso não, hein? Mas nunca confio em balança. É verdade. Balança é traiçoeira. Por isso que eu só confio nos pontos. Esse pé! Lá não tem esse negócio de batizar. Devei combustível adulterado. Combustível de primeira está nos pontos SP. Passe lá. Postos SP. É o melhor para você. O motor vai ficar a primeira de luxo. Melhor atendimento. Garantia de viagem tranquila com os pontos SP. Passe lá. Abasteça álcool, gasolina, óleo, diesel. Tudo o que você quiser está nos pontos SP. Combustível de primeira. Saúde do motor, do seu veículo, da sua moto. Abasteça nos pontos SP. É confiança em todo lugar. E, mamãe, eu vou lhe dar aqui. Sarah. E ela fez... Eu vou ver que ela fez um pedido de uma calcinha. Olha que flatulança. Eita. Que a calcinha, às vezes, a mulher está com namorado novo. Vai com batata doce, ovo, repouso, feijão, macacça. Aí, né? Ela segura a pressão da bufa. Olha, é, é. Nessa calça. Alô. Dona senhora, eu sou Jair. Vendedor de roupazinhas, mas tem drive. Estilo dever de adulto. E a senhora fez me encomender a mim dessa calcinha anti-flatulenta. Calcinha anti-flatulenta? Isso. Nem sei o que é isso. Calcinha usa o flutulenta. Nem sei o que é. Deixa eu botar a propaganda aqui pra senhora escutar. Ó, escuta aí. Chegaram as calcinhas anti-flatulenta. Elas são feitas de teflon para evitar a aderência e a achadura das partes. E a maior novidade, com a calcinha anti-flatulenta, a senhora pode soltar bufas quando quiser e ninguém nem vai sentir a caquinha. Eu não tenho esse tipo de problema, não. De gado e essas coisas, não. Pô, se disser que a senhora perde tanto, que além de lascar o fundo da calça, a senhora já acabou cinco casamentos por causa da caquinha. Ó, menina, a gente vai denegar que a gente tem o que fazer. Ó, eu tô mandando um saco de calcinha pra segurar essas bufas de batata com ovo, viu? Você fica enchei no saco, você não tem o que fazer não, merda. Eu faço barco. Eu quero o ato mesmo, acabou que eu tô na minha casa. Ó, a gente botou uma barra de aço na calcinha, eu quero pegar o dinheiro, viu? Sim, vai pra cá lá na sua casa. Eu acho que na sua casa que tá precisando. Tchau. Ai, espadona. Tchau. Eu tô ligado no programa do Moção. O fenômeno está no hora. Procon do Moção. Reclamação é aqui no Procon. Manda a sua grava aqui no Zap. Manda aqui pra mim no 85DD. 9984-6969. Vamos ver, Brunca, que estão chegando. Chama. Tô aqui no trânsito, indo pra minha faculdade. E queria reclamar das pessoas que não dão seta. Pra que que existe seta no carro se as pessoas não conseguem dar? Qual a dificuldade? Senhor Príncipe, eu acho que esse povo pensa que seta é dinheiro. Aí não quer dar. Tá entendendo? Mas pior que não dá seta, é quem dá seta pra um lado e entra pro outro. Que aí quem vai no carro de trás fica até zaroi. Não quer não. Só tem uma reclamação a fazer. Porque todo paulista fala que nós cearenses tem a cabeça grande. Sem inveja, macho rei. Só porque eles tem que ficar pagando sacola plástica pra levar a feira pra casa e a gente leva no bonezinho. Tá entendendo? E tem mais. A gente, desde pequeno, sabe dar cambalhota. É só baixar a cabeça pra amarrar o cadastro que a gente vira pra frente no mortal. Moção Notícia. Você é bem informado aqui no Moção Notícia. Notícia de relevância. Conteúdo de qualidade. Após uma ressaca gigante, mulher secou 24 quilos em seis meses. Ah, Maria, isso é aquela ressaca que se aplicar num pique-buu, ele morre. Ei, se ela emagreceu 24 quilos em seis meses só por ficar de ressaca, se tivesse tomado pitú com Herbalife, ouvindo Gustavo Lima, e ficar de só o couro e o osso. Grazi Massa Fera revela que fez a academia para viver mais. Já conheço. Tartaruga, nunca fez a academia e tem a barriga bem durinha. Ainda vive 200 anos. Tchau, uau, 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 Moção. Mulher feia, sempre demora a responder minhas mensagens. Mulher bonita, nem responde. Isso é confidencialmente. É verdade. Olha, o senhor é chegado a uma ressaca, né? É lógico, carniça. Todo mundo dá valor à resenha. Todo dia tem que ter a hora da resenha. Hora de você ficar animado, hora de resenhar, hora de fazer o moído, lareada, fuleiras. Quem aqui não gosta? Todo mundo gosta. Vai sair do peso do dia a dia, você entra lá no Facebook. Entrou, você entra. Todo dia no Facebook, aproveite. Vai lá no Facebook da Pitú. Facebook.com.br E faixa pra que você também, da nação pituzora. Eu vou lutar agora, tá aqui, ó. Lhe dá pra Laura. Eu vou jantar aqui, assim, ela não tá passeando com os cachorros. Aí eu tenho que fazer uma viagem pra recompensar. Alô. Alô, Laura? É, quem é que tá falando? Laura, a gente tá aqui da rotidão, que é da proteção dos animais. E a gente tá querendo saber por que você não tá passeando com os seus animais. Eu não tenho nenhum. Não adianta mentir pra gente, não, que a gente já sabe. Só que tem. Tem, tem cachorros latinos aqui lá no fundo do quintal. Agora só não é meu. E do que é? Dos vizinhos ali. Pois já que é o vizinho, pô, então cê vai ter que viajar com ele e ele vai lhe puxando na coleira. Pra cê ver como é ele ficar preso. Certo. Com isso daí você faça essa viagem pra você? Ó, cê tá com um jeitão tão ignorante, né? Agora quem vê com esse jeitão foi você. Cê tá no cio, é? Cê me respeite, viu? Não, mas no cio dos cachorros. Cê me respeita que eu não sou nenhum rapaz não, viu? Cê. Cê me respeita que eu não sou nenhum rapaz não, viu? Cê me respeita que eu não sou nenhum rapaz não, viu? Homem. 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 Alô. Ei, por favor, cê não liga mais pra mim atrás de passear não, tá ouvindo? Cê é o moleque. Cê é o moleque não. Você é um moleque, você. Como é que você liga pro estabelecimento alheio? Eu não lhe dei pra Laura nem pai, não, que eu sou casado, viu? Ah, é caçar uma velha pra você, você não é casado quase nenhum. Você é um aproveitador, seu moleque. Cachorro, vagabundo, vai menos caçar do que fazer. Leve sua mulher, então, já que você é casado, você pega sua mulher e manda ela ir dançar lá no cabaré, viu? Seu cachorro. Fala do Moção O fenômeno está no ar! Zap Zap do Moção Chama! 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 Simbora e chama pro teatro, tá chegando, tá chegando. Oito de novembro é a estreia no Teatro Rio Mar. Compra teu ingresso no site, Catraio. Ai, moção.com.br. E você que tá em Recife também compra lá, menino, porque vai ter show também em Recife. Muito ótimo demais, Catraio. Dia seis de dezembro no Recife, no Teatro Rio Mar. E agora, dia oito de novembro no Teatro Rio Mar, em Fortaleza. Compra teu ingresso lá no site, ou então no Teatro Rio Mar, lá no shopping. Vai simbora. Esse é ao vivo. Pense num show potência! Ah, menina, eu vou, tu vai aparecer. É, vai, vamos simbora. Chama. E agora, quem é alô? São, aqui quem fala é a Glaucia, do Jardim Peri. Oh! Ah, Glaucia, que é uma prima minha, que ela já teve oito meninos, ela morava nesse jardim, e quando chegou lá, mudou o nome pra Jardim Perinho. Galzinho, cheiro! Ela que não é porta, mas quando passa, fecha. Vixe! Boa noite, moção. Aqui quem fala é o João Vitor, de Porto Velho. Manda um abraço lá pra Mamoré, materiais que são. E meu patrão, que é chato pra c******, moção. Eu não sei o que eu faço pra ele, ó. Isso, já falou. Já falou, já, mas amanhã ele já tá ouvindo. Talvez amanhã você nem precise ver mais a cara dele, demitido. Capreza, minha Ponteza, o homem mais aberto que guarda-chuva no temporal. Isso. O homem que tá mais engilhado que viria de lavadeira. Desculpe ter lhe visto, mano. Ah, moção, bicho doido. Eita, doidinho. Eu trabalho o turno inteiro escutando suas pegadinhas, moço. Mas eu trabalho o turno inteiro rindo, rapaz. Ah, moção, hein? Ah, lasqueira, hein? Coloca lá no programa lá meu áudio. Aqui é Janaína Lobo, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Eu adoro você, seu príncipe. Fenômeno, meu ministro. Ah, sua príncipe é a loba. Olha aí a lobona, a príncipe. Tá nas Minas Gerais. Obrigado, ela que vai comprar briga no débito. E a administradora do grupo, fofa. É que tu almofada. Meu show é incrível. Em nome de Café Maratá, o melhor café que há. Vou falar pra vocês, já que eu vou ligar, mas antes vou tomar meu cafezinho, é claro. Todo dia tem que ter Maratá, que é o melhor que há. Maratá em todos os momentos do dia a dia. Com a sua família, pra toda a família. Em qualquer ocasião, Maratá traz o melhor que há pra você. E pra você que é como eu, dá o maior valor a café. Já sabe que café é Maratá. No trabalho, pra dar aquela energia, pra acordar, pra levar a rotina do dia a dia. Na reunião de negócio, em todo momento tem que ter um cafezinho Maratá. Ó, e tem Maratá de todo jeito que você quiser. Tem tradicional, superior, descafeinado e muito mais. A linha de café Maratá é produzida a partir de grão selecionado. num rigoroso processo de cultivo e produção. Com Maratá, cada minuto do seu guia é cheio do melhor sabor. E pro seu guia prestar, tem que ter café Maratá. O melhor guia! Vou lhe dar uma pausa, né? Liga lá. E dizer que ela pediu uma carona pelo aplicativo Uber, pra ela viajar. Essa caixa preta. Homem, homem. Alô. Alô, tudo bom? Quer falar com quem? Dona Ziné, meu nome é Frente Dioclaciano. E eu sou motorista do carro do Uber, que a senhora pediu. Não, mas eu não pedi nada, não. Mas a senhora já viajou nos nossos carros do Uber? Não, nunca. Pois tá aqui um pedido de Dona Zinéia, solicitando um carro do Uber. Eu? Sim. Qual o nome todo? Não, tem aqui só Zinéia, com G. Ah, meu filho, mas não fui eu, não. Não pedi não, eu tenho carro. E por que a senhora pediu esse carro pra viagem? Ô, meu amigo, eu tô lhe dizendo que eu não pedi. Olha, a senhora me desculpe, Dona Zinéia, mas faz um pedido, a gente deixa o carro livre, vai prejudicar o serviço da gente, né? Moral, com licença aqui, com o que eu falo? Ah, não se prometa não, bota passageiro na linha que eu sou motorista. Minha vó não pediu nada, minha vó tem um carro, o carro de minha vó tá em casa e você tá dizendo que ela pediu carro. Não, ela pediu, foi um carro de mão, pra carregar você quando cê tiver bêbado. Ah, pediu foi o da sua mãe. Ah, é. Viu, pediu foi o da sua mãe, seu vagabundo desemparado. Quando bebê me chame? Tchau. Tchau não, bota passageiro. Não, não é qual o motivo da sua risada? Ai, 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 menino. Homem, homem, homem. Homem, homem. Homem, homem, homem. Homem, homem. Alô. Ei, foi dos telefones aí que pediram um carrinho de mão pra levar bebim pra casa? Esse tá endoidado, né? Se você for no meu colo, eu cobro só metade. Ai, desse c******, viado. Mas não foi tu que pediu uma carona pra ir aqui passando a marca? Foi da c****** da sua mãe. Caralho. Ó, pô, o bruto. Ó. Vem, chega uma pegada de ar, hein? É um bar, é um bar, é um osso. Caralho, chico. Eita. Ó o osso. Vai, 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 vai embora. Eita tchicó, birth lá. Um, dê. Eita tchicó. Cê está dei sít pão para ler bolsete aí, né? Eita. Tchê é um bar? Cê está joiname. Tchê está nascer. Lá aqui deve outro fírie. Cê está agora. Legenda Adriana Zanotto